Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. E estamos de volta e como vocês já perceberam, gravamos nossa edição na Dedala Bernardina, materiais de construção, onde você sempre encontra produtos de qualidade, lindos que vão deixar a sua casa ou seu ambiente de trabalho ainda mais encantadores. Vale a pena passar por aqui e conhecer tudo o que eles têm aqui para te oferecer. Agora nós vamos falar ainda de qualidade. Vamos falar da Faculdade Castelo Branco, que além de oferecer ensino de qualidade, se preocupa sempre em datas especiais, presentear seus alunos com palestrantes renomados. E não foi diferente no dia do administrador. Todo sucesso depende da dedicação àquilo que se faz. E é necessário o conhecimento para que as coisas sejam feitas não apenas com a emoção, mas com a firmeza e, acima de tudo, com a razão. E oferecendo conhecimento é que a Faculdade Castelo Branco realizou, no mês de setembro, a palestra com o renomado Luciano Forrec, em homenagem ao mês do administrador. Bom, eu acho que, para mim, uma satisfação muito grande por saber que fiz administração, gosto do curso, tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de atuar como conselheiro no Estado, no Conselho Regional de Administração. Então, acho que nada melhor do que estar conciliado tudo isso nesse momento. Esse trabalho que é inovador no CRA, é uma primeira vez que a gente faz tantas palestras do meio do administrador. E acho que vai ser fundamental até para poder mostrar para os alunos da administração que eles não estão sozinhos, que têm outras experiências profissionais, que o conselho exige, o conselho pode apoiar. E também eles podem cobrar para que o conselho esteja mais atuante e mais próximo deles. E quais os novos desafios do administrador? Bom, acho que o grande desafio é entender, primeira coisa, assim, muita gente já sabe, tem ciência, né, é uma coisa de, assim, saber que existe outra coisa e assimilar aquilo para a nossa vida. E, assim, o administrador, ele já tem essa consciência, como outros profissionais, que a educação continuada é fundamental. Eu não estou falando da educação da escola, entendeu, da sala de aula do banco, é de você estar lendo, você estar buscando informações, agregando para o seu trabalho. Então, o desafio é colocar em prática isso que na teoria já está, já é de conhecimento público e notório. E o que mudou, né, nessa área? Ah, o que mudou, acho que essa relação, assim, quando eu fiz administração aqui mesmo, nessa faculdade, né, em 99, os tempos eram outros, né, e outras situações eram outras, então não tínhamos essas oportunidades, né. Sim, tivemos seminários, claro que tivemos várias coisas, mas em relação à própria profissão, não existia esse tipo de aproximação com o conselho ou com profissionais, se pudessem nos representar e trazer mais essa identidade mais próxima, visualizar, né, trazer para mais próximo do contexto deles. E qual a mensagem que você deixa para esses novos administradores, né, que estão procurando o seu caminho, para que eles tenham realmente sucesso? Bom, o primeiro passo é ter ciência, que administração não é o curso que muita gente acha, assim. Eu escolhi administração porque eu não tive uma outra opção, eu não pensei em outra coisa. Fazer administração e assumir isso como uma identidade profissional, ela é desafiadora. É desafiadora porque o profissional de administração, dentro de uma organização, ele pode ser exigido e cobrado para várias atividades. Isso também é ótimo, porque deixa de ser desafio, vai ser uma oportunidade. Então a minha mensagem é, se você escolheu aquela carreira e você vai segui-la, então invista nela e entenda que aquilo é teu futuro e a tua identidade, não é um estado momentâneo. Os alunos do curso de administração que lotaram o auditório da Faculdade Castelo Branco, obtiveram conhecimento e troca de experiências. Eu vou ir para casa. É muito gratificante, né, porque a gente acaba tendo mais ideias da administração, como é fora do campo, né. Às vezes a gente fica aqui assim e não sabe da realidade lá fora, né. A gente acha que não tem tanto campo e quando a gente vê essas palestras assim, a gente vê que tem mais oportunidades, mais cidades abrangentes, né, mais desenvolvimento para a gente na área administrativa. E como foi escolher a administração? Foi bem, assim, um pouco difícil, porque eu fiquei em dúvida entre administração e contabilidade, mas era o que eu queria fazer mesmo, né. Na hora de escolher, até minha mãe tinha falado para a gente, para eu estar escolhendo uma área de educação e tal, eu falei assim, ah, não, eu quero administração ou contabilidade. Aí eu vim para a administração. Sucesso para você. Obrigada. O administrador é a alma da gestão de uma empresa, lidando com números, projetos, pessoas, tomando decisões críticas e decidindo os melhores rumos que a empresa deve seguir. E se formar em administração na Faculdade Castelo Branco, é aumentar ainda mais a sua possibilidade de sucesso e também da garantia do seu futuro. Faculdade Castelo Branco é ensino realmente superior. Parabéns à Faculdade Castelo Branco e parabéns a todos os alunos que escolheram a Faculdade Castelo Branco. Foi uma ótima escolha, viu? Tenho certeza que isso, essa escolha vai mudar a vida de cada um de vocês. Agora, para que você se prepare para o fim de semana, esteja ainda mais animado. O fim de semana é bom demais, não é? Pois é, dê uma passadinha no nosso cinema. Gente, sempre filmes maravilhosos estão em cartaz. Quer saber o que você encontra por lá nesse fim de semana? Na sala 1, às 19h, vizinhos imediatos de terceiro grau. Oh, stay with me, buddy! Stay with me! O seu coração está fora do seu corpo, eu não acho que ele vai fazer. Ninguém toucha essa bola até que nós descobrimos o que é. Já às 21h, uma comédia, Ursinho Teddy, classificação 16 anos. Na sala 2, às 19h, Resident Evil 5. Já às 21h, a casa silenciosa. Viram só? Prestigir nosso cinema é sempre uma ótima opção de diversão. Agora a gente confere nossos anunciantes, mais um pequeno intervalo para você tomar uma aguinha. E, é claro, voltar para frente da TV, porque tem mais programa Evidência. Por favor, viu? Realce o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, Centro de Colatina. Pensou em impressoras fiscais? Coldata. Pensou em servidores? Coldata. Pensou em computadores e notebook? Coldata. Pensou em câmeras de segurança? Coldata. Pensou serviços de informática para sua empresa? Coldata. Pensou em soluções confiáveis? Pensou Coldata. Coldata. 3200-7922. Ligue e solicite uma visita. Coldata. Rua Maurício Juliatti, 119, em São Silvano. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.